Música A Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do fórum Visões Interdisciplinares da Maconha, Evidências, Valores e Fantasias, que é organizado pelo fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp, com apoio da Faculdade de Ciências Médicas, do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos e da Casa do Lago, órgãos da Unicamp. Recentes transformações nas políticas sobre drogas em alguns países têm impulsionado a reflexão sobre os diversos usos e as divergentes abordagens sobre a maconha. A legalização do consumo, produção e venda dessa planta psicoativa no Uruguai e em algumas regiões dos Estados Unidos, a realização de audiências públicas no Senado Brasileiro e a liberação do uso medicinal do canabidiol, um dos princípios ativos da maconha, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, são assuntos constantemente abordados na mídia que reforçam a necessidade de um aprofundamento interdisciplinar. O Brasil integra o grupo de países que assinaram a Convenção Única sobre Entorpecentes, estabelecida pela ONU em 1961, na qual a maconha é uma das várias drogas proibidas. Apesar do esforço internacional em reprimir o cultivo, a produção, a comercialização e o uso, e, em última instância, a erradicação das plantas produtoras, a maconha é a substância ilícita mais utilizada no mundo. O Uruguai se tornou, em 2014, o primeiro país a legalizar a produção, distribuição, venda e consumo da maconha, experiência que será retratada neste fórum. Segundo o Relatório Mundial sobre Drogas de 2014, elaborado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, estima-se que 177,6 milhões de pessoas consumiram maconha em 2012, ou seja, 3,8% da população mundial. Apesar dos comprovados benefícios terapêuticos proporcionados pela maconha, encontrar formas de controlar o uso parece ser particularmente importante no caso de populações jovens. Embora alguns estudos sejam alvo de questionamentos pela dificuldade de separação entre causas e efeitos, há evidências suficientes para se afirmar que o consumo por menores de 21 anos, especialmente em grandes quantidades, deva ser desencorajado. Esse uso pode estar relacionado a riscos aumentados de psicose, efeitos negativos na cognição e maior probabilidade de dependência. A proposta do presente fórum, Visões Interdisciplinares da Maconha, Evidências, Valores e Fantasias, ao reunir especialistas no campo da psiquiatria, do direito, da antropologia, da história, das relações internacionais, da toxicologia, das neurociências e da política, tem como objetivo abrir as discussões da comunidade universitária para toda a sociedade, destacando tópicos como a cannabis sativa na história, as consequências do uso abusivo, o controle calcado no modelo proibicionista e os novos caminhos para as políticas públicas dessa substância psicoativa. Para compor a mesa de abertura deste fórum, convidamos o professor doutor João Frederico da Costa Azevedo Maier, pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, neste ato também representando o magnífico reitor, professor doutor José Tadeu Jorge. Professor doutor Júlio César Adler Neto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp. E professor doutor Luiz Fernando Toffoli, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, membro do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos e organizador deste fórum. Por gentileza, as autoridades podem se acomodar. Agradecemos a presença de professores, funcionários, alunos da Unicamp e demais convidados. Neste momento, então, convidamos o professor doutor Luiz Fernando Toffoli para fazer uso da palavra. A gentileza, professor. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Na pessoa do professor Johnny, eu cumpri bem a tua mesa e acolho com grande satisfação a presença de todos e todas que estão aqui e que nos acompanham também pela internet. Câniamo, cigarro do capeta, liamba, Cânabis, Ganja, Santa Maria, Bec, Achish, 4,20, Fumo Bravo, Dirijo, Banza, Pico de Pango, Bang, Bagulho, Veneno. A lista de sinônimos, apelidos e códigos dados para maconha são tão variados como as experiências das pessoas diante dessas plantas do gênero Cânabis. Essas experiências, por exemplo, uma delas pode ser o êxtase de um jovem viajante em uma praia paradisíaca, celebrando a comunhão com a natureza e as vibrações positivas e para o qual a maconha pode, por vezes, ser fonte de autoconhecimento e, por outras, somente uma diversão que nasce e morre na brisa suave. Ela pode ser a sacudidela neuroquímica final da adolescente que transitava entre a sanidade e a loucura, lançando-a no emaranhado do delírio e na batalha por poder recuperar-se da sofrida condição que nós, psiquiatras, chamamos de esquizofrenia. Ela pode ser o remédio para pessoas, especialmente algumas crianças, para as quais a medicina contemporânea e o cabedal da sua farmacologia não foi capaz de dar alívio para suas convulsões, dores, espasmos ou náuseas. Ela pode ser a razão para o encarceramento do jovem negro por tráfico quando abordado por uma polícia e um sistema judiciário seletivo que é incapaz ou indiferente em perceber que ele era somente um usuário. Ela pode ser a razão para uma marcha festiva e engajada com as marchas da maconha que, na versão desse ano, em Campinas, que acontecerá nesse sábado, explicita que a discussão é ampla e que ela não é só pela maconha. O cânimo é uma planta multifacetada. Ligados a ela, podemos descrever alguns conjuntos de complexidades. A primeira é a compreensão sobre a própria planta e seus princípios ativos. Ela detém dezenas de fitocannabinoides cuja compreensão biomédica só começa a se separar e entender há apenas 40 anos em uma lenta curva de aprendizagem. Isso é algo curioso se examinarmos as recomendações do uso tradicional da planta que estão presentes na farmacopéia fitoterápica de nossos bisavós e de seus ancestrais. O ritmo desse atraso no conhecimento da cânabis coincide com o momento em que foi testemunhado o maior avanço científico nos diversos campos da bioquímica. E isso se dá porque ele também coincide com a decisão política e ideológica de se proibir globalmente a maconha no início do século XX. Na primeira metade da década de 1970 houve um ensaio em se arranhar a face desse enigma verde com uma primeira onda de publicações sobre a planta. A Biblioteca Nacional de Medicina Norte-Americana se indica que no ano de pico desta onda, 1973 487 artigos com a palavra cannabis ou cannabinoide foram publicados. Ou seja, em torno de 500. Depois disso, um período de pouco interesse pela planta foi contemporâneo aos anos em que a chamada guerra às drogas foi mais inclemente e impiedosa no mundo. Alguma coisa, porém, começou a mudar na década de 1990 e continua a acontecer no século XXI. O ano de 2000, com 521 artigos, supera o recorde de 73. Em 2014, foram publicados quase 2 mil artigos na área biomédica, ainda tem os das outras áreas, sobre essa planta ou sobre os cannabinoides de origem natural ou sintética. Mas isso ainda é pouco se considerarmos a segunda complexidade ligada a essa planta que começa a ser desvendada também na década de 90, quando o búlgaro israelense Rafael Meshulam descobriu o primeiro cannabinoide produzido endogenamente, a anandamida. Agora, esse início do século XXI, se começa a entender a complexidade e a relevância biológica desse sistema que está dentro de cada um de nós. O sistema endocannabinoide consegue conectar fenômenos tão diversos e importantes quanto a busca por saciedade, a experiência da dor, o descarte de memórias, a autoimunidade e sensações prazerosas. Com modulações que parecem variar muito de pessoa para pessoa e talvez ajudem a explicar as experiências tremendamente diversas que as pessoas têm ao fumar um baseado. mas não é só isso. O medo que temos coletivamente da maconha ajudou a aumentar a sua terceira grande complexidade, que é provavelmente a maior, a mais desafiadora e a que, como já percebemos, influencia o conhecimento sobre a própria planta, a complexidade social. O conjunto de crenças, evidências, tabus, desafios, terrores e prazeres pertencentes ao palco social tece uma tela que frequentemente cerra a visão sobre o tema. As experiências boas e ruins com a maconha são distorcidas e projetadas nessa tela de forma a não nos permitir com clareza e inteireza discutir quais seriam os melhores caminhos para esta planta. Hoje e amanhã estaremos aqui para tentar juntos olhar para detrás desse véu gerando sentidos compartilháveis frente às complexidades da maconha e suas evidências, seus valores e suas fantasias. Estou convencido de que, quando o assunto a ser debatido é substâncias psicoativas, quanto mais olhares, melhor. Só com a multiplicidade de focos de luz trazida pela interdisciplinaridade é que poderemos avançar na construção de um conhecimento sólido e que permita transformações sociais na direção de políticas mais equitativas e eficazes. Assim, de minha parte, gostaria de deixar claro para vocês que, diante de todas as questões e enigmas trazidas pela maconha, uma outra coisa de que estou convencido. É necessário que vocês estejam conscientes de que este é um fórum que tem esse tipo de concepção dentro do seu bojo. A dúvida que eu não tenho é o fato de que a forma com a qual temos lidado com a maconha no campo jurídico e social tem maximizado danos e reduzido benefícios e que isso precisa ser mudado. Atores de diversos campos têm constantemente chamado, nos últimos anos, a sociedade brasileira a repensar o impacto causado pela produção da maconha, pela proibição da maconha e das outras drogas. Eu não tenho dúvidas, precisamos ouvir essas pessoas. Estou, portanto, particularmente feliz com o fato de que a universidade da qual faço parte, a Unicamp, por meio de sua reitoria e do fórum Pensamento Estratégico, Penses, tenha assumido a responsabilidade e a coragem de que é necessário discutir essas questões. Aproveito, então, para que agradecer na pessoa do professor Júlio Adler e da professora Adriana Nunes Ferreira a toda a eficiente, estimulada e simpática equipe do Penses sem a qual esse evento não poderia ter acontecido. Da mesma forma, sem o motor entusiasmado que é encontrar e trabalhar com os membros do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, o Leipse, cuja camisa, como vocês podem ver, eu não canso de vestir, talvez a inquietação e uma certa impertinência de se propor um fórum desse tipo não viesse ter acontecido. Muito obrigado a vocês também, fazendo um destaque para a Taciana Santos de Souza, minha co-organizadora nesse evento, e para o xará Luiz Fernando Petit, curador da mostra Visões da Maconha, que acontece durante essa semana no nosso vizinho Centro Cultural Casa do Lago. Feitos esses destaques, é preciso dizer que todos os membros do Leipse estamos muito felizes em colaborarmos de diversas formas, inclusive recebendo vocês, para que estejamos hoje aqui reunidos. Por fim, também agradeço a todos os convidados e convidados que gentilmente se deslocaram dos mais diversos lugares do Brasil e do Uruguai, para que ensinarem e também aprenderem, compartilhando seus pensamentos com todos nós, assim como todos os que vêm assistir essas falas. Assim, sem mais delongas, concluo as minhas boas-vindas a todas e estendo o meu desejo a todos de que possamos descobrir novas evidências e reorganizar nossos valores diante delas. Quanto às fantasias, que elas sejam somente as da criatividade que nos move ao conhecimento ou à ludicidade e que possamos juntos dissipar as fantasias que vêm da ignorância. muito obrigado. Convidamos o professor doutor Júlio César Adler Neto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp e coordenador deste fórum para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. falar depois do Toffoli é um pouco difícil, viu Toffoli? Parabéns aí pelo seu texto. Então, quero cumprimentar a todos, aos membros aqui da mesa e dizer que o Fórum Pensamento Estratégico da Unicamp se sente honrado em poder ter participado da organização deste fórum. É uma das nossas funções, ele foi criado para trazer temas polêmicos, importantes, relevantes, que possam aumentar a interação entre a Unicamp ou a universidade de modo geral e a sociedade. A gente acha que este é um tema dos mais relevantes, quer dizer, é um tema, como o Toffoli falou, que tem várias facetas e que, em geral, o que a sociedade faz é esconder as coisas que não são convenientes debaixo do tapete e trata as coisas, não necessariamente da melhor forma possível. Eu vou falar só um pouquinho, tomar a liberdade de tomar o tempo de vocês, sobre o que é o Pensamento que nós temos feito. É um órgão da reitoria, tem cinco, seis pessoas trabalhando e nós, ao longo, desde 2014, 2015, nós fizemos mais ou menos uns 11, 12 fóruns. Então, os temas, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um primeiro fórum sobre o reator multipropósito brasileiro, que é um reator que está sendo construído em Sorocaba, ali na região de Peró, que tem importância fundamental para a produção de radiosótipos, é um projeto do governo federal. Então, a gente quis dar uma força para esse projeto, porque, muitas vezes, a oposição fala em nuclear, o pessoal já se opõe em princípio, que também é uma bobagem. Fizemos dois fóruns sobre violência contra a mulher, que tinha casa cheia como essa, ou talvez até no primeiro mais gente. Depois do 7 a 1, nós fizemos um fórum sobre protagonismo no futebol, que foi muito interessante. Fizemos dois fóruns sobre água. Não, não convidamos alemão. Fizemos dois fóruns sobre água. Fizemos, Guilherme, me ajuda aí. Há dois sobre ensino médio, que eu achei que foram extremamente interessantes também. E temos fóruns, esse de hoje, da maconha, daqui a duas semanas vamos fazer um fórum sobre gestão pública, porque eu acho que é um problema do Brasil, a nossa forma de gestão é a mais complicada e atrasada possível. E, assim, são temas que a gente vai trazendo, vamos ter um sobre racismo nos próximos meses, um sobre relação Brasil-Estados Unidos-China. Então, esses são os temas que a gente tem trazido, as pessoas nos procuram, a gente conversa, como esse agora. Lógico, esse fórum estava na cabeça do Toffoli e do seu pessoal, a gente simplesmente procurou não atrapalhar e ajudar um pouco na organização. Acho o tema relevante, acho que é uma das nossas funções, então, a gente se sente muito feliz em poder ter ajudado de alguma forma a que vocês venham aqui debater, escutar pessoas importantes, ou com conhecimento falar sobre esse assunto. Acho que é um assunto que precisa ser debatido para o país ficar um pouquinho mais maduro e para poder eventualmente tomar decisões com base em discussões aprofundadas. Então, eu desejo a todos um grande fórum e tenho certeza que isso vai ocorrer. Muito obrigado. convidamos o professor doutor João Frederico da Costa Azevedo Maier, pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, neste ato também representando o magnífico reitor, professor doutor José Tadeu Jorge. Obrigado, Débora. Gente, bom dia. Saudação especial ao professor doutor Listofoli e ao meu companheiro de muitos anos. Nós entramos juntos na primeira turma da Unicamp, pouco depois da metade do século passado, não é, professor Júlio? Eu gostaria de saudar também as pessoas que fornecem a nossa infraestrutura. Eu vejo aqui a equipe da CDC. Eu estou vendo, eu vi o Luizinho há pouco, estou vendo o Benê, Margareth, Danilo, o pessoal que dá sustentação para que o fórum possa correr sem nenhuma preocupação de outros aspectos. Agora, eu falar depois desses dois é impossível, mas eu não consigo deixar de falar algumas coisas. A primeira coisa é sobre o título, sobre o uso da palavra maconha, ou bagulho. Em 1960, final dos anos 50, meu pai trabalhou com a ressocialização de pacientes de ranceníase. O nome da lepra tinha mudado para ranceníase por causa do preconceito associado ao nome da doença. Tanto que um xingo comum, perdão, eu me esqueci de saudar todo o público na pessoa de um ilustre mogimiriano que, tendo nascido na cidade mais linda do mundo, se faz presente honrando a gente aqui. Por acaso, eu nasci lá também, mas as pessoas que nascem lá são todas sempre muito modestas, além de bonitas e inteligentes. Mas, claro, mas, voltando ao final dos anos 50, começo dos anos 60, o nome da lepra, e é por isso que eu lembrei de mogimirim, porque um xingo tenebroso naquele tempo era seu morfético, que é uma expressão que eu uso com a minha cachorrinha. Aliás, eu a chamo de moruta, porque é cruzamento de morfético, mas a outra parte eu não vou dizer mais rima. é um xingo, é uma ofensa. Então, o nome da doença, o nome da morbidez precisou ser mudado para a gente poder começar a tratar da doença com olhos de uma sociedade inclusiva. Hoje, eu acho que não precisa mais. Hoje, nós podemos voltar a falar em lepra sem pensar no xingo do morfético ou do lazarento. É por isso que eu acho que o nome tinha que ser maconha mesmo. Eu me lembro de um documento daquele escritório National Drug Policy, alguma coisa nos Estados Unidos, que lista possíveis vantagens e nos efeitos adversos, coloca efeitos adversos fisiológicos. não há referência aos efeitos adversos socioeconômicos. Isso não é efeito adverso. Prender jovens, negros, adolescentes, os aviõezinhos, não é considerado um efeito adverso do uso criminalizado de produtos psicoativos. E eu quero falar sobre o nosso preconceito. Meu também, porque eu sou fruto dessa sociedade. Eu acho que todos nós aqui hoje começamos o dia, não sei em casa, mas aqui nós começamos o dia com uma droga psicoativa. Todos nós fomos atrás do nosso cafezinho, que é uma droga psicoativa. Eu estou errado, doutor. Então, o jeito de tratar do assunto com uma moralidade inaceitável já não serve mais para pessoas que, como eu, hoje de manhã, tomar o seu café. Então, eu fico feliz. Eu sei que o Pensas é assim, mas eu vou falar do Centro de Desenvolvimento Cultural, que é este espaço que nos abriga, incluindo o ginásio. Na sua missão, está claro que nós devemos fornecer estrutura, condições de estímulo para que nós façamos pesquisas diversas, plurais, experimentais e de relevância social. E este assunto é um assunto que importa social e academicamente, desde a psiquiatria bioquímica, passando pela matemática e pela estatística, até a antropologia e psiquiatria. E não dá para separar. É um assunto que atravessa a disciplina. Eu gostaria de dizer que é transdisciplinar, que ele, o assunto, é transdisciplinar. Mas me parece muito mais que os estudos da maconha são antidisciplinares. Então, do ponto de vista da instituição, há muitos méritos acadêmicos do ponto de vista fisiológico. Há muitos méritos acadêmicos do ponto de vista socioeconômico, antropológico. Mas, sobretudo, existe nesse fórum uma oportunidade para que a universidade possa aprender a conviver com preconceitos que não têm mais razão de ser. Que seja um ótimo encontro e que nós da Unicamp possamos aprender muito com os nossos visitantes e participantes protagonistas desse evento. Agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste evento e convidamos para tomarem seus lugares junto à plateia para acompanharem a programação desta manhã. Apoio 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 Apoio